O que vai acontecer 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 A bebê vai dar A bebê vai dar E só em cima a minha mãe casada A bebê vai dar 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 Vai dar, vai dar vamos e dar vai 주세요 vai dar, vai dar vai dar bonita, vai dar A produção se manda Vem cá Legenda por Sônia Ruberti